Meu Deus, Alex, você viu o que ele fez ali? Eu vi, Steve, ele trancou ali Mas por que ele trancou ali? Lá embaixo só tem um cinema Eu não sei, será que... Steve, eu lembrei de uma coisa O que? Sabe o holograma? Um holograma? Ah, era o outro vizinho, né? Sim, ele pegou e me falou assim Que tinha um lugar que era secreto aqui na casa E a gente tinha que descobrir qual que era Porque lá tinha um negócio que dava pra matar o Herobrine Oxe, mas o que, Alex? Mas por que ele veio ajudar a gente? Ele não te falou? Ele falou assim que o Steve que tava enganando a gente O Steve? Ai, Alex, eu sei o que eu fiz O que você fez? Eu fui tomar banho pra chamar o Steve E eu acho que foi nesse ritual que eu fiz Que ele descobriu onde a gente tava, o Herobrine do mal Será? Eu acho que é, Alex Eu fui um burro mesmo, eu queria te ajudar Mas por que o Herobrine do bem te prendeu aqui? Por causa que ele falou assim que você não ia acreditar nele e eu ia Que descarado, Alex Por que ele quis falar só com você, mas Olha, se ele tivesse aqui eu ia bater nele Então, Steve, ele falou assim Aquele menino, ele já tá muito desconfiado de mim Ai, quando eu contar a história verdadeira pra ele, ele não vai acreditar Ai, que droga, Alex Mas, hein, vamos tentar tirar aqui e ver o que tem lá atrás Tá, vamos, empurra, vai Vai tentar empurrar, vem me ajudar aqui Vai, vamos aqui então Vai, vamos tentar empurrar Vai Que droga, Alex, tá muito pesado A gente não vai conseguir tirar daqui Ai, que droga Esse negócio parece cimento E teu pai só tem machado, né? É, machado não vai quebrar isso daqui Que droga, como que a gente vai abrir esse lugar secreto, Alex? Mas que droga, por que que... Mas lá embaixo eu não entendo Lá embaixo só tem o cinema Sim Mas será que aqui por baixo dá pra ir? Alex, mas eu sei Eu acho que é atrás da tela do cinema Ai, será que tem alguma coisa lá? Por isso que ele fazia só pra enganar, Alex Tipo, ah, tem o cinema lá embaixo Não tem nada de interessante, entende? Será que era tipo um cofre e ele guardava a arma que podia matar ele? Ah, eu acho que é isso, Alex Então vamos ver se tem passagem lá Tá, vai na frente E se ele estiver aqui embaixo? Ai, não sei A gente tá ferrado Que droga, Alex Mas pra onde a gente vai? Ai, não sei A gente já não entrou em todos os caminhos aqui aquela vez? Deixa eu ver, ó Aqui, ó Só tem um lado pra caminho Aqui tá fechado Que droga Quem que fechou aqui? Ai, aqui tava aberto Não tava? Tava, Alex Meu Deus Ele coloca coisas na nossa frente Colocou coisas aí também, Alex Ele não quer que a gente vá lá Cadê você, Steve? Tô aqui, vem aqui Ai, meu Deus Cadê? Olha, tem outro lugar aqui Tá, veja aí Aqui, lá na escada Onde você subiu? Ai, meu Deus Tem um túnel aqui Tem um túnel? Olha aqui, Alex Cadê? Sobe aqui e vê o túnel aqui, ó Olha lá Não, não é pra abrir aí Ah Tem aqui Você viu o túnel? Aqui atrás Só que a gente não vai conseguir passar aí Não dá pra passar aqui Tá fechado Que droga, Alex A gente tem que achar outro meio Ai, que droga Olha, aqui é dispensa dele Não vai ter nada Que droga A gente precisava de alguma coisa Pra puxar Ou pra empurrar aquele negócio, Alex Ai, Steve Eu acho melhor a gente dar o fora daqui A gente tem que ir embora, Alex Tá bom Essa casa é amaldiçoada Vamos logo Eu não quero voltar aqui mais não Steve Não faz eu voltar aqui mais Tá bom Mas a gente tem que descobrir Ele vai sempre adormentar a gente assim Essa casa amaldiçoada Talvez ele foi embora E esqueceu tudo isso Mas será que ele ia aparecer E falar Voltei minhas crianças E deixar a gente em paz? Ai, eu não gosto Quando ele me chama de criança dele, não Quem disse que a gente é criança dele? O jeito dele falar? Eu nem sou criança Olha só o tamanho das minhas pernas Eu já sou grande Ai, Alex Só você pra me fazer rir Nesse momento tenso que a gente tá Tá A gente tinha que queimar essa casa Isso sim Tacar fogo nela Mas o teu pai não tem gasolina? Não Eu acho que não Eu nunca vi, pelo menos Ai, que droga Alex do céu O que que foi, meu Deus do céu? Olha ali do lado O que? Cadê o carro? Acabou de sumir Ele tava aqui Ele tava aqui, Alex Tem certeza que ele tava aqui? Tava, Alex Eu tava vendo ele aqui com você agora Como que eu não ia ver um carro Daquele tamanho sumindo? Meu Deus Como assim sumiu, gente? Olha, não tá aqui Olha aqui Cadê? 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 Ah, não, Alex A gente tá amaldiçoado com aquele Herobrine Ai, meu Deus A gente tá começando a ver coisa Eu acho que a gente tá ficando é doido A gente deve ir pra minha casa Vamos lá em casa? Tá, vamos lá Ah, mas você não pode ir lá Vamos lá no jardim, pelo menos Que droga Que droga A tua mãe vai brigar se ela veio lá É, mas aqui fora ela falou que a gente pode brincar Não entra nessa água, pelo amor de Deus Tá toda infectada A gente tem que dar um jeito de tirar ela daí Tem, tem que trocar essa água daqui Tá toda amaldiçoada Credo, Alex Eu tô com medo Eu tô com muito medo Tá, a gente vai ter que ficar escondido aqui atrás, então Mas o que que a gente vai fazer? Ah, não sei Ai, meu Deus do céu O que, Alex? Que merda é essa atrás de você? Ai, que droga, Alex Que merda é essa? Eu não sei É eu que te pergunto Que desgrama é essa? Ah, não Pra minha mamãe acreditar Ela tem que vir ver isso Tá, então vai chamar ela Fica aqui, Alex Pra comprovar que essa desgraça não vai sumir daqui Não é ela nele não, Steve Mas cuidado, Alex Pra ele não te cortar Se ele sair andando, Steve Você corre pra dentro de casa Oh, meu Deus Fica aqui na porta já Vai chamar tua mãe logo? Tá bom Ai, meu Deus do céu Mãe Steve Ô, mãe, o quê? Volto aqui Ah Sumiu Mas que bosta é essa, Alex? Eu tô com medo, Alex Eu tô com muito medo Mas como assim que sumiu? Meu Deus do céu Tava aqui na minha frente Eu vim e fez assim Apoio e sumiu Ele tá brincando com a gente Eu não acredito, Alex Será que ela Será que era ele? Não sei Mas eu olhei E parecia tanto pedra, Alex Era de pedra aquilo lá Não era a gente Era, uma estátua Ai, meu Deus do céu A gente tá ferrado A gente tá ferrado O que a gente vai fazer, Alex? Eu não sei A tua mãe não acredita Eu não posso entrar na tua casa A gente vai ter que procurar Aquele lugar que ele falou Mas a gente já sabe Que eu acho Que é lá no cinema mesmo Mas como que a gente Vai quebrar lá? Ah, Alex O quê? Eu acho que aquela água Tá amaldiçoando Meu terreno Será? Porque entrou na terra assim, ó E tá amaldiçoando A gente tem que acabar Com aquela água Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu ver A gente pode arrumar Uns baldes e ir tirando a água Tá, mas Tem balde na tua casa? Ups, Alex Eu não sei Também não sei Se tem balde na minha casa Tá, Alex Vamos procurar lá em casa Tá, mas Eu não posso entrar lá Ah, entra, Alex Só aqui embaixo A mamãe não vai falar nada Tá, tomara que ela nem me veja Mas aonde que a mamãe Pode guardar essas coisas? Você lembra quando a gente Se escondeu aqui Se tinha alguma coisa? Não Só cabia nós dois Olha lá ainda Ah, não tem nada mesmo? Ah, fique troca Eu vou perguntar pra mamãe Por que que ela deixa Esse lugar assim Não serve pra nada Não, Steve Não pergunta nada pra ela não Ela vai perguntar Por que que a gente quer saber Vixe, daí vai dar uma roleira Mas aonde que vai ter Mamãe Ih, ela não tá aqui Ela não tá aí? Ela não tá em casa Mãe é Ué Mãe é Será que ela tá no meu quarto? Deixa eu ver lá Ué, Steve Mamãe Mãe é Ah, mamãe não tá aqui Ah, essa coisa aqui Deve tá fazendo aparecer espíritos Na minha casa Mas se eu tirar daqui A mamãe vai me deixar De um mês de castigo Um ano Sei lá quanto tempo Ô Alex, não achei a mamãe Não Ai, meu Deus Que coisa é essa, Alex? Meu Deus do céu, Steve Que que é isso, Steve? Ai, eu tô com medo Alex, tá aparecendo coisa diferente Na minha casa Ai, que droga Vamos sair daqui Mas que merda é essa? Mas se a mamãe ver Ela vai acreditar Melhor a gente deixar ali Vamos sentar em cima Mas ela não tá aqui Que raiva Vamos sentar em cima da abóbora Pra ela não fugir dali E a mamãe ver Tá bom, vamos lá Vamos, vamos, vamos Ah, não é possível Ah, não acredito, Alex Ele tá de brincadeira com a gente Ai, Steve Eu não acredito nisso Que droga Que droga Ele tá muito misterioso Steve, será que foi ele que fez a tua mãe desaparecer? Será que ele tá fazendo isso com a mamãe também? Oi, seu vagabundo Aparece aí que eu quero te matar Você tá brincando demais comigo Não, não, não Fica quieto, Steve Não fala assim Que droga, Alex Eu tô com raiva já Ai, que droga Eu não sei mais o que eu vou fazer Que merda Steve O quê? Ai, que droga Se ela me visse Ela quem? Por que você mentiu pra mim Falando que ela não tava em casa? Mas ela não tá, Alex Não tem ninguém aí dentro Ah, é? Então olha lá Eu acho que você tá cega, Alex Ah, é? Olha lá Acho que cega é você Mamãe Como que a senhora veio parar aqui? Mamãe Ah Ai, meu Deus Ela sumiu na minha frente Você viu, Alex? Eu vi, eu vi Era um fantasma Alex, que raiva A gente tem que tirar aquela droga daquela água de lá Vamos logo, Alex Tá, gente Vamos lá em casa Aí eu vejo se eu consigo achar uns baldes lá Vamos lá então, Alex Mas que merda Eu tô com raiva disso já Eu não tô gostando Isso tá me assustando, Alex Tá, e a gente precisa saber onde que tá tua mãe ainda Que droga Ela tá presa com ele, Alex Porque ele fez ela aparecer e sumir ali Porque ela não tava Não, Steve, às vezes ela só saiu Vamos pensar que ela só saiu Às vezes ela foi no centro Ai, tomara, Alex Tomara Só se ele tá fazendo holograma dela pra mim É, pode ser também Mas a gente tem que tirar aquela água amaldiçoada de lá É, fica aqui vigiando que eu vou ver se eu acho alguns baldes Ai, tá bom, Alex Vem logo que eu não quero ficar sozinho Tá Que droga Que droga Que que ele vai fazer aparecer agora Aquele cara chato Ai, que raiva Eu tô com raiva dele Por que que foi acontecer comigo? Será que foi porque a mamãe escolheu meu nome de Steve? Ai, eu tô com tanta raiva Eu não queria que minha vida fosse assim Eu tô com muito medo Alex, vem logo, Alex Alex, vem logo O que que é isso, Alex? Eu achei outra coisa Tá de brincadeira comigo, Alex? Você não sabe o que que é isso, não? Eu não É um folha, isso aí é folha, né? Não, isso aqui é uma esponja Pega aí Esponja? Sim É uma esponja que eles usam pra secar águas assim Quando tem bastante Você nunca viu? Ah, mas olha o tamanho dessa esponja Você vai... Acho que vai secar tudo Claro que vai Você vai ver só o que vai acontecer Não sei não, Alex Eu acho que você tá de caô pra mim, hein? Não tô não Vamos logo Alex, da onde que isso aqui vai secar tudo aqui lá? Vai sim, Steve Cala a boca Vamos lá Nossa, que tecnologia que inventaram Uma esponja que suga água É, você vai ver só Você vai engolir só as próprias palavras Ah, eu só quero ver, Alex Só quero... O que que eu faço? Coloca ela aí Viu só? Que merda é? Alex, você tem poder também, né? Você tá maligna Não Steve O que? O que é que ela lê? É folha Folha que vai juntando os limbo, sabe? Steve, você não tá vendo? Que... Que que é aquilo lá embaixo? Tem um negócio lá embaixo Que que é aquilo, Alex? Meu... Não sei É o encanamento da piscina? Mas isso aqui não é uma piscina Não é piscina Isso aqui é um riozinho Eu acho que essa maldição dessa esponja que você fez aqui Não, não tem nada a ver com a esponja Tá, mas como que a gente vai tirar desse mato daqui, Alex? Alex, tá muito nojento Ah, não sei Você que tira aí Ai, que dro... Aí, pronto Conseguiu tirar? Alex do céu O que que tem? Olha lá É um alçapão Ué? O que que a gente vai fazer? Ué, mas... Você não sabia que tinha isso aqui? Se eu soubesse Eu já tava lá embaixo, né, Alex? Então vai lá Ai, que droga Fica aí em cima Se acontecer alguma merda Você pode me puxar Não, eu vou puxar você não Eu vou sair correndo Ai, que droga, Alex Ai! Alex, eu fiquei preso Você não consegue subir? Eu não, Alex Tá... Não tem nada pra subir Ai, que droga Eu vou ter que descer aí, Steve Desce aí, Alex Desce aqui, ó Pra não cair tanto Não machucar tanto Ai, meu Deus Eu não acredito que eu tô fazendo isso Vem que eu te seguro Ai! Pronto, viu? Não se machucou Tá, e agora? Como é que a gente vai sair daqui? Alex Pra onde que isso dá? É um túnel Mas... Alex, a gente tava ali Vai direção pra casa do vizinho Caramba Tá escutando isso? Passos, Alex Ai, eu tô com medo, Alex Faz pezinho Eu quero ir embora, Alex Tchau 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 Tchau